Cara, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui que assim, eu sempre pensei cara, um dia se eu tiver com um casa grande eu vou ter a oportunidade de perguntar essas coisas pra ele, então vamos lá você você como um cidadão como comentarista você se reserva o direito de falar o que você pensa sobre política inclusive falar do candidato que você prefere, que agora é presidente mas enfim, de uma certa, de forma geral você fala sobre os seus gostos por que que quando alguém me corrija se eu estiver errado, mas por que que quando algum jogador se posiciona a favor do outro lado, por exemplo do Bolsonaro, você é tão incisivo na crítica assim se ele também tem o mesmo direito que você e que todos nós pra se posicionar existe coisas que são ponto de vista e existe coisas que não são ponto de vista certo então a falta de apoio aos povos indígenas o desmatamento ilegal o garimpo ilegal não é ponto de vista então se você defende se você apoia o presidente que tá liberando isso isso não é ponto de vista você tá você tá apoiando um cara que tá fazendo tá facilitando um crime facilitando um crime do Estado porque as pedras preciosas são nossas da terra da terra indígena inclusive são dos indígenas e você apoia o candidato que faz isso pra mim não é ponto de vista pra mim tá errado os caras estão cometendo crime tem uma pandemia que tá matando quatro, cinco mil pessoas por dia o presidente daquele momento imita uma pessoa que tá morrendo por falta de oxigênio ele responde sobre as as covas abertas num socoveiro ele responde pô e as pessoas estão morrendo e daí tá certo não não tá certo eu não posso eu não posso eu não posso deixar de criticar um cara que nesse momento nesse exato momento que tá acontecendo isso apoia esse candidato não é ponto de vista não é ponto de vista mas deixa eu contrapor o Lula também foi condenado eu assim só pra falar eu não sou Bolsonaro não sou Lula não gosto nem dos dois entendeu eu só tô botando os argumentos que todo mundo fala mas é esse que é o problema é esse que é o problema porque ele foi condenado e ele participou de uma segunda condenação de um esquema de corrupção muito grande sim mas aquilo que eu te falei a justiça não liberta liberou 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 mas uma vez condenado sempre condenado senão a gente senão a gente pode usar a mesma lógica de argumentação pro Cuca que caducou caducou é uma coisa a justiça liberar ou reconhecer que não teve condenação ou reconhecer que não teve crime como foi o caso do Lula é reconhecimento da justiça que aquilo não aconteceu teve uma armação entre o Moro e o Dallagnol eu acho que sim o nome dele é Dallagnol ah o nome dele é teve uma armação ali que está comprovado todo mundo sabe mas eu não sou advogado de defesa do Lula eu sei eu sei eu sei então a questão é as questões são o seguinte você apoia esse candidato que está candidato esse presidente que está comandando esse tipo de absurdo e alguém apoia e eu não posso criticar pode pode mas eu acho que você pode e as pessoas também podem criticar às vezes essa questão entendeu critica não tem problema problema deles só que eu não sou criticado eu sou atacado por causa da dependência química é diferente é verdade entendeu eu faço críticas recebo ataques não tem uma troca você pode me criticar pô não gostei do seu comentário pô eu não penso como você eu não gosto de você como comentarista eu não gosto do seu texto isso aí é tudo é opinião e ponto de vista claro agora você começa a me atacar do lado pessoal porque eu critiquei alguém que apoiou o presidente atual o presidente que era na época atual durante a pandemia não tem troca quer dizer isso que não é igual você critica e recebe ataque e também a gente tem alguns recados também aqui começando pelo primeiro link da inscrição que é o curso do Peter Jordan do Ei Nerd é o Youtube sem aparecer pra quem quer ganhar um dinheiro no Youtube aparecendo ou não o Peter pra quem não conhece tem um canal de 13 milhões de inscritos e diversos outros canais com milhões de inscritos o curso dele vale a pena e você pode pegar seu dinheiro de volta tem até 7 dias se você não curtiu o conteúdo mas duvido que você vai pegar porque quando a gente pegou o nosso canal só cresceu e eu super recomendo o segundo link da inscrição é o nosso Telegram que tá suspenso então não adianta vocês fazerem nada mas se você tiver vendo a reprise e o Telegram tiver liberado que tem que liberar lá pro governo ou pro STF um negócio assim enfim se eles tiverem resolvido a treta e o Telegram tiver funcionando no Brasil pode clicar também se você for de fora e clicar você vai entrar eu que não vou conseguir ver o que vocês falam mas enfim o Telegram vai voltar em breve e aqui embaixo também tem alguns produtos da Amazon pra vocês comprarem se vocês quiserem Alexa Ecodot aquelas coisas todas mas também qualquer tipo de compra na Amazon é só clicar no link aqui vocês vão ser redirecionados para a Amazon e lá vocês podem escolher os melhores produtos que vocês quiserem porque lá tem bons preços muito melhor que outras por aí tá